Meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando mais um vlog, gente, hoje. É, vou mostrar pra vocês. Chegou o nosso armarinho de... do cooktop, gente. É, ele chegou, chegou o nosso porcelanato também. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? E pra você que é novinho, tá chegando agora, não esquece de se inscrever, deixar seu like, seu comentário. E é isso aí, bora pra mais um vlog aí, gente. Bom, gente, esse é o armarinho, ó, que chegou. Tá desmontado, mas eu vou deixar a foto. Tchau. 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 Eu lavei roupa ontem, aí agora eu vou pegar o que tiver seco aqui, pra já guardar, né? Colocar dentro da caixa. Tchau. 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 Tchau, gente. Finalizamos o quarto. Só deixamos o que a gente vai usar essa semana ainda. Desvaziamos tudo. Isso aqui eu vou guardar no final da semana, eu guardo o que ainda eu vou usar, né? Tchau. do vazio aqui o sapato vai aqui dentro mesmo ali é roupa pra doação e é isso gente vou guardar as coisas da cozinha agora isso aqui eu vou dar uma lavada pra guardar já na caixa que é coisa que eu não uso diariamente então eu não vou usar isso e aqueles ali isso aqui também vai tudo pra doação gente como eu comprei tudo como eu mostrei pra vocês aí nos vídeos passados da Shopee, do Enxoval tudo então isso aqui vai ficar aqui e é isso, vou adiantando aqui bora lá Música 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 Bom amores deu por hoje gente a gente envalou bastante coisa até viu deu uma adiantada boa aí durante a semana eu vou guardando o que faltou pra guardar né peguei algumas coisas da cozinha lá da lavanderia vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui tá vazio essas coisas como eu falei eu vou doar tudo ó guardei lavei guardei como vocês viram ó aqui o Endel também me ajudou gente aí ele foi guardando as coisas isso aqui também eu vou doar isso aqui ainda vou usar né durante a semana aí só deixei o litificador ali também deixei que eu possa usar né e os mantimentos gente os mantimentos eu vou deixar pra guardar no final da semana sabe aí eu eu recebi minha cesta básica tá ali ó nem vou tirar da caixa nem vou tirar daqui da caixa ó vou deixar pra não fazer dois serviços né aí aqui ainda tem coisa no final da semana eu tiro aqui também provavelmente eu vou usar aqui também tirou ali também no final da semana eu tiro aqui também aqui já tá zerado e aqui também no final da semana eu tiro gente daí povo olha como tá vazio o meu o meu painel gente já tirei os enfeitinhos lavei também guardei tudo só ficou a plantinha ali o rádio eu vou guardar no final da semana que eu gosto de usar ouvir uma musiquinha né e a lavanderia gente tá vendo ó só ficou os produtos de limpeza isso aqui vai pro lixo ainda que vou esvaziar eu vou jogar no lixo eu vou levar só um cooler o outro eu vou doar aqui ali é uma caixa a caixa do meu liquidificador e só gente aqui é só aqueles panos de chão ali eu não vou levar isso aqui também eu não vou levar isso aqui também não e é isso eu vou mostrar pra vocês onde colocamos as caixas ó deixamos tudo aqui das nossas roupas das coisas que eu tirei da cozinha tá tudo marcadinho ó tá vendo pra gente saber né o que é frágil o que não é ó pra ficar mais fácil né e é isso gente aos poucos estamos guardando as coisinhas aqui eu vou colocar os travesseiros né já lavei tá limpinho e é isso povo ai gente e é isso gente tô tão feliz tivemos conquistas hoje né que chegou que foi o nosso porcelanato que chegou o nosso armarinho do fogo o nosso amido e a o a e a Obrigado.